Então eu sempre pergunto para a turma, qual que é o sentimento mais forte dentro de um UTI? Qual que é o sentimento que predomina dentro de um UTI? O que vocês acham? Todo mundo responde, ah, tristeza, ah, desespero, ah, é a dor, ah, é a esperança, tudo errado. O sentimento que predomina dentro de um UTI chama-se arrependimento. Esse é o principal sintoma ali, tanto dos pacientes quanto dos familiares. Mas principalmente dos pacientes. Arrependimento. É aquele olhar de quem se vê ao final da vida ou a possibilidade do final da vida, né? Porque, cara, se o cara está na UTI é porque deu ruim, né? É porque realmente ele já está no final mente. É o cara que se vê ao final da vida, olha para trás e fala, Não fui eu que escrevi isso aqui. Não era para ter sido assim. Parece que no começo já havia até um meme assim, né? É planejo.